Avança a democracia, a análise política com Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá André. Oi, André. Tudo bem? Tudo em paz? André, você sabe que no mundo do esporte, normalmente quem perde reclama de alguma coisa. Já vi gente reclamar do vento, já vi gente reclamar de tudo quanto é coisa, já vi gente reclamar de muita bobagem. Mas já vi muita gente, no futebol isso então, quem gosta desse papo de futebol é o nosso querido Paulo Júnior. O que as pessoas mais fazem, André, é reclamar da arbitragem, ou seja, do juiz. Eu tenho a sensação, André, que a eleição nem bem começou do ponto de vista formal, legal, e já tem gente reclamando do juiz. Tem gente que nem perdeu a eleição e hoje perderia, de acordo com as pesquisas. Eu tenho as pesquisas nas mãos e a gente sabe hoje o que as pesquisas mostram que venceria as eleições. Gosta ou não goste, queira ou não queira, vote ou não vote, eu não tô aqui pra torcer pra ninguém. Mas o ponto é, André, tem gente querendo tumultuar o jogo antes do jogo começar, porque tem a sensação de que vai perder. Isso, André, se chama desvio de caráter. Isso é mal perdedor. Isso é gente que não sabe jogar. O pior jogador é aquele que não sabe ganhar e não sabe perder. E a sensação que eu tenho nesse país é que tem gente que não soube ganhar e não saberá perder. E fica dando recado todas as horas, no mundo todo, sob a falsa imbecilidade de uma pseudo-liberdade de expressão ilimitada, que não existe em país democrático nenhum do planeta, fica com esse mimimi quase que vaticinando, quase que decretando a própria derrota e a justificativa pra não aceitar o resultado. Isso é feio demais. Isso é coisa, André, de criança mimada. Eu lembro quando eu era molequinho, meu time perdia, eu culpava o planeta, menos o meu time. Tem gente que não soube jogar, tem gente que não tá sabendo perder. Joga que ganha, que tem a chance de ganhar. E chega de ficar ameaçando, se fazendo de vítima, dizendo que não consegue, se nem tentou direito, porque nunca soube fazer. Pra meio entendedor, tudo que eu falei basta e sobra. Avança, democracia. Tenta avançar com esse tipo de personagem. Avança.